Boa tarde, jovens. Olá. Ah, e ninguém xingou de cara agora, pelo menos. O bom desse escudo do Sigma é que ele projeta, tipo, não tinha absolutamente ninguém ali. Ele simplesmente projetou e perdeu o escudo. Por que que tá aqui? Ah, aparei também. Ele projetou e perdeu o escudo e... E não protegeu ninguém, absolutamente ninguém. Nada mal. Um doçal. Preparado mental. Uh! Uh! Baixa a cabecinha aí, meu amigo. Baixa a cabecinha aí, meu amiguinho. Baixa a cabecinha aí, meu amiguinho. Baixa a cabecinha. Baixa a cabecinha. Arrancou o bebê-lo. Arrancou o cabelinho. Por isso que o Sigma é careca. Por isso que o Sigma é careca. Eu falo mesmo. Equipe, estou curando aqui. Não morro. O cara focando minha torre loucamente. Não. Não tá porra nenhuma, sai que tá pra lá. Boa aqui. Ai! Tomei uma pedrada. Com esse novo lock de rolo e posso ser monodum sem problema. Qual que era o problema antes? Ah, o problema é que ficava DPS demais, né? Acho que vai cair que rank. Latina alto. Tem uma Ashe. Nossa, aqui é a cabeça. Estou mandando brasa! Aproveitar que três morreram. Pegar esse High Ground aqui. Porque o High Ground é o Pokémon lendário, viu, queridos? O pessoal não sabe o que é High Ground. Que melodia é essa? Que melodia é essa?! Fizal. Quase morta. Show. Cara, eu vou matar essa Ashe antes de ela me acertar ativo. Que isso? Sigma aqui bem louco, ó. Oh! Como eu nunca peguei esse Pokémon lendário. Sigma faz qual dupla com qual... melhor dupla com qual tank, eu diria Zarya. Zarya porque ele tem muito dano em área e a Zarya precisa de escudo. Fechou. É uma outra espécie de Rhyme, vamos dizer. Ela sentou ali na... Que hache bizarra. Saiu dali de cima? Saiu, né? Nada mal. Olha essa belezura! Para, velho. É bem desagradável de ficar. Boa! Cara, eu dei uma pedrada na para. Bom Sigma. Bom Sigma, tamo junto. Acho que Sigma Orizio é um bom duo? Não. Acho que não. Caralho! Ok, já era. Tem para contestar ainda? Dificilmente. Ok. Caralho! Caralho! Eu sou Mei, velho. Mei, capeta demais! Para é foda contra mim. Para é tensinha contra mim. Para não é legal, não. Que melodia é essa? Que melodia é essa? Que melodia é essa? Parece um pouco esganiçada, né? Para é um pouco death. Puta merda. Sai, demônio. Caiu. Sindicato dos torbes ficando orgulhoso! Torbezinho levando o Fara! Ai, 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 ai! Dia da caça, outro do caçador, meu amigo. Poste não. Poste não. O universo canta para mim! Nossa, demônio. Eu sinto muita falta do núcleo fugido antigo, que te dava um pouquinho de armadura. Para você ficar vivo em situações adversas. Tá ligado? Ponto. O drone do Batista está sendo um belo counter para diminuir. O drone do Batista não devia existir. Meu Deus. Três. Dois. Um. Começando o ataque. Capture o objetivo. Vamos tentar esses escudos aqui. Vamos terminar isso logo. Tá, mas ai a gente precisa de frontline e a gente precisa de passar. O Sigma está no flanco, velho. Ai eu não entendo, né? Vamos tentar passar por aqui, porque as áreas estão com um pouquinho mais de noção. Ah, cara. Max's will do signo, velho, velho. F**k Que isso véi, siga-me energizado Meio é muito demônia, muito demônia Protejam minha torre Agora vai ser a alegoria de carnaval, né? O carro alegórico aqui, com a turret no rabinho O pessoal esqueceu da carga, vamos empurrar o carrinho de pipoca nós mesmos, né? Faz mal não Tamo junto Vou empurrando o meu carrinho de pipoca E chamando as garotadas, as mulheradas, pra provar minha pipoca Tem da doce, da salgada, você pode escolher Que pipoca quer levar Tem no saquinho, tem no sacão Tem no saquinho, tem no sacão Se pedir da doce tem direito a leite moça Você pode botar tudo na sua boca Vai cá Quebra esse escudo dele pelo amor de deus Tem no sacão de ataque, escudo do oriço vai pro saco Meu deus, levantei tudo Levantou tudo, boa garoto Levantou tudo, isso ai Abate duplo Aniquilação de equipe Seus vídeos são muito doidos, viu? O jogo que eu me olho Ah, muito obrigado, agradeço muito, elogio O senhor é o cavaleiro O senhor vai O que é isso? Você vai botar esse vídeo lá? Claro Mentira Porra Olha o cara, velho Achamos um humilde Achamos um humilde No Overwatch Achamos um humilde no Overwatch Que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Mata esse Bob, velho Mata o Bob, mata o Bob Pronto, matou o Bob Você pode botar tudo Ih, perdemos nosso time Ih, tá todo mundo atrás de mim Nossa, saudade quando eu colocava minha própria armadura Tem que ir te ver no inferno Sai, me larga, me larga Sai Demog, capeta A gente perdeu nosso time Só a volta, velho Só a base Você pode botar tudo Na sua boa Vai colocar um Sabia que ia colocar uma cabecinha ali Me dando cargas de supremas O chat ainda tá hidden? Tá hidden Ok, vamos lá Vamos resolver logo isso Vamos resolver logo isso Atira no escudo, velho Quebra esse escudo, cara Nenhum escudo tão legal Ih, melodia Por que que o nosso Sigma tá ultando aqui Sem time A gente tava indo tão bem até agora Não consigo compreender Não compreendo Simplesmente não compreendo Tem um Junk aqui pela esquerda Mas aí a gente precisava de um pouquinho mais de carinho Lá vai Olha lá, o Junk flanqueando Junk pela esquerda, queridos Dá um carinho lá Dá uma atenção Zarya, você pode quebrar a track dele mais fácil A Zarya, o laser dela passa o escudo, não é? Da Zarya, ou não? Eu tô... Tô falando merda Tô com ult Combo aí, combo aí, vai, vai Não tem combo Que azar Não, foi vacilo meu O Junk tá na esquerda, ele tá usando, velho Tá com o escudo ali, tá tenso Depois a gente entra todo mundo pela direita E dá engage direitinho Mas tem que tomar cuidado com o Junk Na esquerda Ele tá ali no life Ele nem tá lá dentro, mas ele tá aqui fora Dá pra pegar ele fácil Só que eu não posso fazer muita coisa contra ele Ele tá sem escudo, ele tá sem escudo Entra lá, entra lá Ele tá muito louco Eu matei, matei Foi, 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 beleza O Bob vai me comer aqui, eu fiz de forma Beleza, a gente tá com vantagem de número, vai, 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 vai Tem que quebrar a barreira do Sigma Que batida é essa? Separa Separa Boa Empurra, 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 empurra Fica na cara Aqui Ah não né amor, isso é na minha frente Da bola, da bola, da bola, da bola Boa Boa A gente fez com tempo muito ruim Caraca, reclamaram de nós, mas a gente tá carregando o Tord A gente fez com tempo ruim velho Vamo lá Vamo lá Tem trap do Tord em algum lugar Não tá aqui na minha porta não Pega o chunk, pega o chunk, pega o chunk Pega o chunk, pega o chunk Pega o chunk, pega o chunk É só quebrar a barreira deles Vamos, vamos, vamos. A gente precisa pressionar e entrar no meio. Vai, 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 vai. É... Quase morto. É... ZNA. Todo mundo vão ali dentro. Tem uma Ana atrás. Junk atrás, junk atrás. Aumenta o boludo. Aumenta o boludo. Boa. Junk não atira pra cima. Aumenta o boludo aí. Aumenta o boludo! Não vai, não vai, não vai, não. Tem que ficar na carga. Cuidado. Se tomar pick aí é perigo. Aumenta o boludo. Toma pick não. Anda junto com a carga. Tem que parar, velho. Que horrível. Espalha. Foi por trás, atrás. Tudo bem, só morri eu. Segura um pouquinho, tô voltando. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Siga o malão, siga o malão. Ah, morri. É, agora fuga. Ai time! Cura o Lúcio. Ah, saiu. Full hold neles. Desacreditam que a Blizzard vai deixar o Overwatch free? Aí se você ficar na minha frente é um pouco difícil né brother. Aí é um pouco delicado. Além de poder também do que você país não pode fazer a minha frente, não pode diminuir a minha frente. A doa, quando o mundo te consegue caçar em você, A doa. E cara demais tá assim. Não curiosa. A doa. 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 Vou derreter esse escudo aqui Pisa no ponto Puta merda Ok, ok, ok Quer que eu mantenha a Oriza ou pegue uma bola? Sim, mantenha, mantenha Beleza Será que a gente tem que contestar lá na frente Essa aqui ta bad já Tô idiota Quase Olha lá o animal de tetas O cara pegou meu toque pra fazer isso Aí meus parabéns Meus parabéns Tá de parabéns Ah, ninguém avisou GG mano Jogo muito Quero ver o vídeo Vai aparecer no seu vídeo Valeu Tchadududu Vamos lá Tchadududu 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 Porra Podia ter dado a play pra mim Por que a play foi da Por que a play foi da da Moira Por que a play foi da Moira Blizz de Detenimento Por que a play foi da Moira Tchadudu 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 Legenda por Sônia Ruberti